Música Música Vamos lá Música O chão dele é o que é isso? O que é um trecote ou um bicho fracoado? Bicho fracoado Gente, chegou a minha gente Sopa e cebola de novo De novo O que é um trecote ou um trecote ou um trecote? establishment Batata de burinca, é de lei! protecting meat oh É meu parceiro Meu chefe cortou os rios para você. O portão de novo, de novo, muito legal esse portão. Vamos ver, pessoal. A conta deu R$ 125,70. É isso aí. É o pié de colchão. Olha que lindo! É isso aí. 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 Champs divisos e lançou. Champs divisos e lançou. Champs divisos e lançou. Champs divisos e lançou. In the middle Meet me in the middle I'm a riddle Figure me out We'll turn it off We'll drink morning dew And we'll be lovers Me, you Full force tiger Call me out With them blue-green eyes And you know I'm a fighter The good kind Not running with lies And when we're not as high Like you and I We'll be soon And we won't have Nothing on us